Flamengo encaminha acordo com o Meia Claudinho Lucas Veríssimo do Benfica é o principal nome para a zaga do Mengão E mais, Luiz Araújo faz primeiro treino pelo Flamengo E se prepara para a estreia, essas e outras A partir de agora, no seu canal Raflamelo Cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão É muito importante a sua inscrição Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo, 81 nossas redes, vem comigo Assiste até o final, não pule esse cama a parte Porque tem muita informação do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo Hoje nós tivemos uma novidade no treino do Mengão O Luiz Araújo ontem sentiu a torcida do Flamengo Ao marcar presença no Maraca Quando foi anunciado antes da partida E goleada contra o Alcas Hoje o jogador teve o seu primeiro dia no Ninho do Urubu Conheceu as instalações Bateu papo com os companheiros Já iniciou as atividades Inclusive ele foi a campo com os atletas Que não foram titulares no jogo de ontem Os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia E o Sampaoli trabalhou com as reservas E o Luiz Araújo treinou O Sampaoli comandou uma atividade física e tática Logo depois da academia Marcou aí a presença de todo o restante do elenco Solto e leve, Luiz Araújo marcou alguns gols Inclusive de cabeça O primeiro treino do novo reforço Com todos os atletas Será na manhã de sexta-feira Antes da partida contra o Fortaleza Lembrando que o Flamengo enfrenta o Fortaleza no sábado Pelo Campeonato Brasileiro Mais uma rodada aí do Brasileirão No dia 1º de julho Rapaz, o mês de junho já está acabando Já acabou praticamente E aí não é segredo para ninguém Que as estruturas do CT do Ninho do Urubu São de outro patamar Pouco antes de realizar o seu primeiro treino Como jogador do Mengão Como reforço O Luiz Araújo Atacante ex-Atlanta United Rasgou elogios Às instalações do Mengão E disse o seguinte Me surpreendeu muito aqui Ouvi falar muito bem do Ninho do Urubu Mas pessoalmente é ainda melhor Estou muito feliz de fazer meu primeiro treino com o grupo Só tem grandes jogadores aqui Tenho certeza de que vou aprender muito com eles Tenho muito a evoluir E tenho certeza de que poderei ajudar a todos Destacou o novo camisa 22 do Mengão A Flá TV Olha, estou levando muita fé no Luiz Araújo É um jogador que chega com o respaldo do Sampaoli O treinador aprovou aí a sua contratação Ele vinha muito bem lá no Atlanta United E o Flamengo comprou o atacante Um jogador que atua pela ponta direita Que o Marinho não deu certo com a chegada do Sampaoli Foi embora para o Fortaleza E aí abriu aquele espaço Principalmente ali na ponta direita E o Luiz Araújo veio para isso Então boa sorte aí com o Manto Sagrado Que você conquiste muitos títulos E muitas vitórias Bom, o Flamengo está encaminhando Um acordo com o Meia Claudinho Com o jogador Já está tudo acertado A informação do jornalista Vene Casagrande do SBT O Claudinho topa voltar ao futebol brasileiro Inclusive eu trouxe essa informação No meu vídeo anterior E diz sim a proposta do Flamengo A proposta salarial Ele gostou muito do projeto esportivo do Flamengo O clube, a grandeza, a visibilidade O lance de chegar à seleção brasileira Mais rápido Enfim E também de conquistar títulos Atuando pelo Mengão Quando o acordo for concretizado O Flamengo partirá para a negociação com o Zenit O Flamengo já está ciente dos valores Que terá que pagar pelo Claudinho E sabe que não será Por menos de 12 milhões de euros Ou seja, convertendo para o Real Isso dá 68 milhões de reais O Flamengo já sabe que Para contratar o Claudinho Vai ter que ser mais do que isso Mais de 70 milhões E aí a gente imagina algo Próximo a 90 e 100 milhões de reais Você, torcedor, acha que o Claudinho Vale todo esse investimento? O Flamengo tem mesmo que ir com tudo Para contratar o jogador? Bom, a primeira parte já foi resolvida O Flamengo sempre quando entra em uma negociação Negocia primeiro com o artista O jogador O staff É o que o Flamengo fez aí com o Alan Com o De La Cruz E aí depois vai negociar com o time Faz a proposta Depois de tudo acertado Com o atleta Esse é o modelo de negociação Do Flamengo Marcos Braz e Bruno Spindel Já tiveram êxitos Com vários reforços que chegaram Deram certo Foram campeões Viraram ídolo da torcida Então esse é o modelo de negócio da diretoria É sentar com o staff Com o atleta Conversar Apresentar o projeto Topou? Beleza, agora vai no clube Se vai conseguir São outros 500 Vamos acompanhar essa situação do Claudinho Porque se o Flamengo realmente conseguir essa contratação Vai ser uma contratação de peso Aquela contratação de parar o trânsito Claudinho é jovem Pode arrebentar e trazer frutos ao Flamengo Dentro e fora dos gramados Bom, para a gente encerrar aqui Vamos falar de zaga Porque depois de encaminhar o acerto com o Ala E definir Claudinho como o alvo para o meio campo O Flamengo começou a olhar agora para a defesa Nessa janela de transferência que abre no dia 3 Por falar em dia 3 Eu esqueci de falar um detalhe do atacante Luiz Araújo Passou batido O Luiz Araújo já está treinando Hoje treinou, amanhã vai treinar também Só que ele só pode estrear a partir do dia 3 de julho Que é a data em que abre a nova janela Ele não pode estrear antes disso Ah, Rafa, mas o Flamengo já comprou ele do Atlanta United O Atlanta United já liberou ele dos últimos jogos Não importa A janela de transferências precisa abrir Aí sim, depois, o jogador está apto a estrear Então o Flamengo está vendo aí a parte de documentação Para quando chegar no dia 3 de julho Ele já fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo Mas está treinando lá Está pegando as ideias do Sampaoli O mesmo ocorre com Agustin Rossi Com o Alan, assim que o Flamengo anunciar de forma oficial Ou qualquer outro reforço que chegar nessa janela Só após o dia 3 de julho Curiosamente, o primeiro jogo depois da abertura da janela É Flamengo e Atlético Paranaense Maracanã, primeiro duelo das quartas da Copa do Brasil O Flamengo vai decidir fora de casa Na Arena da Baixada no dia 12 de julho Lá em Curitiba contra o Atlético Então, o Rossi e também o Luiz Araújo Eles podem estrear contra o Atlético Paranaense Se o Flamengo conseguir também resolver A única pendência que falta com o Alan E anunciar o ex-volante do Atlético Mineiro Ele também pode fazer a sua estreia Contra o Atlético Paranaense E como a gente estava falando aqui de zagueiro O Flamengo sabe que não deve permanecer com o Rodrigo Caio Deve encerrar aí o ciclo do zagueiro campeão de tudo em 2019 Ídolo O Flamengo mira a contratação do Lucas Veríssimo Zagueiro do Benfica A informação do Lancinete É que o Flamengo já está ciente dos valores Que terá que desembolsar para contratar o zagueiro E quer avançar nas tratativas ao longo da próxima semana O departamento de futebol sabe Que encontrará dificuldades na negociação Mesmo que o Benfica deseje a saída do atleta Ao realizar o planejamento para a janela de transferências O Flamengo identificou que precisaria contratar mais um zagueiro Porque além do Rodrigo Caio Tem a situação do Pablo Que não se encaixa no estilo de Jorge Sampaoli O Pablo não jogou ainda com o Sampaoli Essa é a verdade Então também não deve continuar no Mengão O Flamengo perdendo aí Ou pelo menos saindo O Rodrigo Caio e o Pablo A gente vai ter mais duas vagas No sistema defensivo E o Lucas Veríssimo Que é um jogador que trabalhou com o Sampaoli Aparece aí como prioridade Um defensor com bom jogo aéreo Velocista Tem uma boa velocidade aí E tem grandes características Para se tornar aí Zagueiro titular do time do Flamengo Se estiver jogando em alto nível O que atrapalhou muito o Lucas Veríssimo Foi a questão da lesão Ele teve muitas lesões lá em Portugal Então o Benfica não vai dificultar a saída O Flamengo está analisando tudo isso com carinho E o departamento médico também está em cima Para saber se não vai contratar um jogador Que pode se lesionar novamente Ter uma lesão grave Deixa aí nos comentários o que você acha De uma possível contratação Do Lucas Veríssimo Ex-Zagueiro do Santos E atualmente no Benfica de Portugal Porque a sua opinião é muito importante Bom, a gente volta a qualquer momento Com novidades do rubro negro Mais querido do Brasil e do mundo Se você chegou até aqui É muito importante o seu like Ajuda demais os nossos vídeos Ajuda demais o nosso canal Não se esqueça de se inscrever Aqui embaixo tem um botão inscreva-se Você faz o canal Raflamelo crescer Tem muita gente que apenas assiste os vídeos E não se inscreve Ou por esquecimento Ou por algum outro motivo Então peço muito a sua moral A sua inscrição O seu like Vamos com tudo Saudações rubro-negras Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo Valeu!